DJ Chefim, bandido né? Se fosse bom, eu namoraria Mas esse cara não tá com nada Tá falando pros amigos que ele é pica Só que de pica ele não tem nada Tá se achando foda, mas de foda não tem nada É o verdadeiro bruxo e não aguento uma assentada Tá se achando foda, mas de foda não tem nada É o verdadeiro bruxo e não aguento uma assentada Tá se achando foda, mas de foda não tem nada É o verdadeiro bruxo Se fosse bom eu namoraria Mas esse cara não tá com nada Tá falando pros amigos que ele é pica Só que de pica ele não tem nada Tá se achando foda, mas de foda não tem nada É o verdadeiro bruxo e não aguento uma assentada Tá se achando foda, mas de foda não tem nada Tá se achando foda, mas de foda não tem nada É o verdadeiro